No Natal, celebramos o nascimento de Jesus. Jesus veio a este mundo com um propósito todo especial. Implantar um reino de amor, de paz, de esperança. E, sobretudo, veio dar a sua vida em resgate de nossas vidas. E, assim, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os maranhenses e que Jesus possa nascer em nossos corações. Feliz Natal e um ano novo cheio de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde. Que nesse novo ano o Covid possa ser dissipado e que a saúde possa ser derramada na vida dos povos do mundo inteiro.